E aí galerinha do YouTube, beleza? Vou te dar uma dica aqui agora que eu duvido que alguém aqui no YouTube já falou isso pra você e se você já viu também, eu duvido, tá bom? A gente tá desenvolvendo aqui um trabalho nessa sala uma ilha, uma sanguinha invertida, um forro e tem outros ambientes aqui do apartamento que já tá pronto o forro que é essa ocasião aqui, que é esse exemplo que é o forro da cozinha, tá? E o que eu vou mostrar pra vocês aqui? Dá uma olhada Tá vendo aqui, ó? Esse é o forro da cozinha, ó Eu vou aproximar a câmera aqui pra eu mostrar pra vocês o que eu quero destacar, ó Tá vendo aqui, ó? Essa quininha aqui, ó Entre a tabica, tá vendo? E a placa Tá vendo que sempre aparece uma trinquinha depois de pronto aqui assim, ó? Tá vendo essa trinquinha aqui, ó? Isso aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como resolver isso aqui, ó, tá? Essa trinquinha entre a placa e a tabica Esse forro aqui tá pronto, entre a placa e a tabica aparecer uma trinquinha Tá, ó, ó o forro da cozinha, ó, tá vendo? O forro da cozinha lá, ó, aqui a gente tá desenvolvendo aqui na sala Olha lá o forro da cozinha, ó, é lá que apareceu aquela trinquinha E aí, olha só o método que eu uso pra evitar essa trinca com o passar do tempo, com o passar dos meses, anos aí Vou mostrar pra vocês o método que eu uso Principalmente pra você que é gesseiro, pra você que é instalador de drywall E pra você, principalmente, que é o cliente Pra não sofrer com esse tipo de problema Essa trinquinha que aparece no cantinho da tabiquinha aí, a placa Com o passar do tempo aí, pra você não sofrer com isso Você que é cliente, cobre do seu gesseiro essa informação que eu vou te passar E você, gesseiro e instalador de drywall Siga essa dica que você nunca vai ter esse problema, ok? Acompanha aí Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, galerinha, ó Meu amigo cachoeira tá segurando o celular E aí, vou mostrar pra vocês aqui O que que eu faço pra evitar essa trinca no cantinho da tabiquinha aqui, ó Tá bom? Olha só o que que eu faço Quando você vai tratar as emendas do drywall Você precisa utilizar o que? Fita de papel E aí, quando eu vou tratar essa quininha aqui, ó Entre a tabiquinha e a placa, o que que eu faço? Passo massa, ó, dá uma olhada Vou passar massa Vou só demonstrar aqui, tá? Você primeiro vai preencher todo esse cantinho Pra evitar de ficar buraquinho, ficar trinquinha Preenche logo com massa Preencheu? O que que você vai fazer agora? É... que é o segredo aqui de tudo, ó Pega a fita de papel Vou só demonstrar pra vocês aqui, tá? Não fiz ainda, mas vou demonstrar Pega a fita de papel Passa um pouco de massa lá Igual você vai tratar uma junta de drywall Pega ela, só o que que você faz? Ó, cola ela aqui, ó Dá uma olhada Cola ela aqui, ó Vou até pegar o celular com o cachoeira aqui Dá mais uma aproximada pra vocês verem Aí, tá ótimo, cachoeira Aí, tá ótimo Show! Ó, colou aqui Aí você vai tratar normalmente Como se você estivesse tratando uma emenda, ó Tá vendo? Vai tratar normalmente Ah, mas tá sobrando a fita pra lá Pra dentro da tabica Mas o objetivo é esse Você tem que deixar ela É... sobrando Da tabica pra lá Você tem que fazer isso Por que que você tem que fazer isso? Quando secar no dia seguinte Essa pecinha aqui, ó Esse papel aqui da... Da nossa fita Quando secar no dia seguinte O que que você faz? Pega o estilete Corta ele, ó Certo? Corta ele com estiletezinho Bem na mão, ó Bem na calma, na tranquilidade Não precisa pressa Que isso é um detalhe Um serviço bem detalhado E aí, o que que vai acontecer? Vai criar uma uniformidade Entre a placa e a tabica E aí, eu duvido Eu aposto E quero ver alguém aí depois Falar pra mim Que apareceu trinca na emenda Entre a placa e a tabica Você utilizando esse método Que eu falei aqui agora Faz o mesmo tratamento Que você faz aqui, ó Na emenda aqui, ó Esse aqui foi tratado com papel Fita de papel, ó Tá vendo? Esse aqui é o emenda Que a gente tratou Apliquei a massa Passei a fita de papel E depois vim com a massa de novo Tratei isso aqui Com fita de papel Se você faz esse mesmo procedimento Aqui, ó Na tabiquinha, ó Se você faz o mesmo procedimento Aqui E deixa ela passando Um pouquinho pra fora, ó Tá vendo? Passa um pouquinho pra fora Depois deixa secar No dia seguinte Você vem, ó Com o estiletezinho Cortando aqui, ó Esse excesso Pronto Você vai ter sua tabiquinha No tamanho correto Você vai ter um acabamento Bem mais uniforme Entre a tabica e a placa Eu duvido que isso trinque Aquilo que eu mostrei pra vocês No início do vídeo ali Que tá trincado Não teve esse tratamento Então Isso é uma dica muito importante Tá? Que eu uso Nas nossas decorações aqui Eu duvido que alguém Vai falar isso pra você Mas como aqui a gente Tá aprendendo E ensinando também Tá aí uma excelente dica Pra você que quer Eliminar de vez A trinquinha Entre a tabica E a placa drywall Fechou? Tchau 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 Tchau